Fala pessoal do canal Consignado Inteligente, os meus aposentados inteligentes, como é que vocês estão hoje, hein? Tudo bem? Se tá tudo bem, já chega deixando o joinha, que a gente precisa desse engajamento num vídeo muito especial que eu separei aqui pra vocês. É um corte de uma live muito bacana que a gente fez com o Denis Gonçalves, e nós vamos falar uma coisa inusitada, você não vai imaginar, daqui a pouquinho eu te falo. Mas antes de mais nada, esse é o canal do Aposentado e Pensionista, tem quase 15 mil aqui já com a gente. Se você chegou agora, meu nome é Thiago Parigiano, sou jornalista, também sou especialista em crédito consignado. Então se inscreva aqui no nosso canal, faça parte da nossa família de aposentados e pensionistas, compartilhe esse vídeo e deixa sempre o seu joinha. Além disso, é muito importante o seu comentário, o seu comentário vai fazer esse vídeo chegar em outras pessoas, outros aposentados como você. Fique agora com o vídeo que simplesmente ele traz um assunto muito maluco, né? Vocês vão descobrir o que o Neymar, ele mesmo, o craque da seleção brasileira Neymar Júnior, tem a ver com o 14º salário. O que será que o Neymar tem em comum com o 14º salário, hein? Um ambiente um pouquinho mais claro, fica melhor pra gente conversar. Dá uma boa noite pra todos vocês que estão aqui, a Ângela Bessa, a Vilma Soares, Maria Amparo, Ângela Negrão, Marinalva Ramos, Carlos José Nunes. Se você está assistindo agora isto, esta gravação não é uma gravação, é ao vivo, a gente está ao vivasso aqui sim, 18 horas 32 minutos. E a gente veio falar, é claro, do assunto da semana do 14º, os meninos estavam falando aí como está a situação do pagamento, o teto e a audiência rotativa que temos. Nós iremos repetir algumas informações e deixar clara a situação do 14º. Muita gente xingando, né? Porque fala aprovado, mas cadê o dinheiro? Muito papo furado. Então, assim, a gente primeiro quer explicar que essa motivação, essa alegria dos meninos, do Sandro, do Felipe, do Milton, do João, em falar do 14º, ela é justificável porque é verdade, né? E segundo porque a caminhada do 14º, ela nasce da cabeça desses caras. Então, alguns aqui sabem, eu sou jornalista, tenho um projeto biográfico, né? E nasceu da minha cabeça. E esse projeto hoje, ele é materializado, é um sucesso no mundo, é uma biografia de um atleta de MMA, de luta. E é muito satisfatório você ver um projeto que saiu da sua cabeça, se materializar, né? Esse sonho virar realidade. E no caso deles, uma realidade que vai ajudar, literalmente, com dinheiro no bolso do aposentado, que é quem mais precisa. Então, é muito justificável essa empolgação e não é por acaso, porque passou pela comissão da Câmara mais difícil que tem, que é a Comissão de Finanças e Tributação, tá? E eu vou explicar certinho os passos que faltam para entrar o dinheiro no seu bolso, tá? Sem papo furado que você sabe que aqui eu não enrolo. Só que, antes de mais nada, eu queria pedir para você se inscrever aqui no nosso canal. Se você é aposentado ou pensionista, você está no lugar certo para colher informações reais, factuais, coisas que existem. E poucas especulações. A gente vai ter algumas especulações, sim. Porém, especulações baseadas em fatos, em conversas, em entrevistas. Mas a gente vem, normalmente, com a notícia pronta para entregar aqui para vocês. Então, se inscreva, deixe o seu joinha, por favor, aí na live, porque é isso que faz as coisas movimentarem. Eu vou explicar para vocês tudo, tim-tim por tim-tim. O valor, quem tiver dúvida, pode deixar, assim como a Maria Duca Pimentel, que já está me dando uma boa noite aqui. Eu vou responder. O valor teto, vocês já sabem? Sabem, né? Imagino. Mas eu vou falar de novo. Os pagamentos, como vai ser? O primeiro pagamento. O que falta para acontecer? E de onde vai tirar o recurso? Muita gente está desanimada, está descrente do 14º, gente. Não é mais uma fumaça, não é mais uma especulação. É uma realidade que está muito próxima de entrar na conta de vocês e vocês falarem Caraca, aqueles caras estavam falando a verdade. Não sejam tão santomé. Não fiquem acreditando só quando vocês tiverem o dinheiro na mão. Essa crença, essa fé no projeto é o que vai fazer o dinheiro chegar até vocês. E isso é a maior prova do que a gente fala aqui. Que o pensamento otimista leva você a coisas boas. Assim como o pensamento negativo leva você a coisas ruins. Então, eu terei um convidado aqui logo mais. Daqui a pouquinho ele vai estar aqui. Já está até aqui na chamadinha de baixo. Vamos mudar essa chamadinha. Já mudamos. E daqui a pouco ele vai estar aqui para me ajudar a debater. Além do 14º, a gente vai falar da margem de 5. Sim, como a Maria Duca está me pedindo aqui já. Não é só o 14º, gente. Não é, não pode ser só o 14º. O 14º é um dos pilares de sustentação da nossa causa em prol do aposentado e pensionista. Nós temos também a margem de 5 definitiva. Temos a margem social. E temos também a questão do cartão. O cartão consignado que a gente está na luta para essa margem da reserva, da margem consignada, ser transformada em uma margem como é a do empréstimo. Que você faz o empréstimo e ele fica tabelado numa quantidade X de parcelas. Coisa que hoje não é desse jeito que funciona. Hoje você pega o empréstimo pela reserva da margem e isso fica infinitamente cobrando ali do seu benefício. Para quem não é membro do canal, está aqui a canequinha da Showcred. Se você se tornar membro, a gente vai colocar o seu nome aqui. Você vai participar da live sempre ao meu lado, assim como todo mundo que está aqui. E quando preenche a caneca, você sabe, a gente manda para a sua casa. Certo? Muito bem. Fiquem à vontade para fazer as perguntas de vocês, tá? Eu vou começar falando por que tem esse monte de vídeo falando do 14º salário. Vencemos, pagou, vai pagar, quando paga. Eu já expliquei aqui na live da semana passada por que as chamadas estão ali para serem clicadas e não para serem levadas ao pé da letra. O YouTube é o grande culpado por isso. O YouTube, ele faz as coisas acontecerem de acordo com o que chama atenção. Então, quando você põe ali uma chamada, a chamada de hoje aqui, eu nem lembro como foi colocado, o pessoal da arte não me mandou, mas acho que eu tenho aqui. Deixa eu ver se eu tenho a imagem para vocês poderem entender os porquês da questão de ser chamada... Aqui, está aqui. Essa é a chamada da Tami que você está assistindo aqui, não é? Se não for, lascou. Opa, dá para ler aí? Oxa! Olha lá. Ó dúvida cruel. 14º salário. Quando paga? Explicamos bastidores revelados. Certo? Se a gente coloca ali, em vez de ó dúvida cruel, põe ali 14º. Paga em dezembro ou março. Ou a gente põe ali. Não temos nada para explicar. É isso mesmo. Ninguém clica, né? Ninguém clica. Então, infelizmente, o YouTube funciona dessa forma, aguçando a curiosidade. Claro que quando a gente aguça a curiosidade, a gente tem que vir aqui e entregar a resposta. Não é? Então, nós vamos entregar as respostas, assim como todos que já estão inscritos aqui no canal Consignado Inteligente sabem que a gente não foge da verdade, não foge das respostas. Então, o que está acontecendo? Esse monte de vídeo. Ah, o 14º aprovado e não sei o quê. Isso tudo fomenta a plataforma do YouTube. Gera um engajamento em cima desse tema 14º. E os deputados lá em Brasília, eles têm assessorias que monitoram essa situação. E eles falam, olha, se você não votar a favor, vai ficar difícil para você. Porque é um tema muito comentado, é um tema que os aposentados têm interesse. Não são só esses três ou quatro caras que estão falando, ou essa meia dúzia. Ou eu posso incluir dez aqui que estão ao nosso lado nessa luta. É muita gente. Porque como o Milton falou, tem gente que acha que é robô, né? Que movimenta os nossos canais, que tem um milhão lá no João, que tem quase 800 mil no do Sandro, do Felipe, do Milton, o nosso aqui, graças a Deus, chegando a 15 mil. Muita gente acha que é robô. E não é. É só você olhar aqui, olha aqui no chat, quanta gente comentando. Infelizmente, eu não consigo compartilhar o meu chat aí com vocês, para vocês verem. Mas a movimentação é frenética. Temos o público latente, essa demanda latente. Essa demanda que grita por direitos melhores, por dignidade. Tal aposentado e pensionista, coisa que antes dos canais não existia. Então, é muito importante. Eu fico muito feliz de estar participando dessa jornada. Fico muito contente de estar ao lado dos meninos de ouro nisso. E é muito satisfatório para mim poder me considerar a parte nem que seja com 1% da minha participação. Se entrar esse dinheiro do 14º na conta de vocês. Então, é por isso que tem as chamadas biônicas nos vídeos, gente. Está entendido isso? E aí você clica, porque é um assunto que te interessa. É a mesma coisa se tivesse uma chamada biônica assim. Eu sou corintiano, tá? Não preciso esconder. Tem lá a chamada biônica lá. Neymar no Corinthians, vai. E se a gente fomentar o Neymar no Corinthians, a diretoria do Corinthians olha e fala. Caramba, a nossa torcida quer o Neymar no Corinthians. Então, vamos fazer um esforço, uma engenharia financeira e vamos trazer o Neymar. Porque vai ter um retorno financeiro disso. A torcida vai comprar a camisa do Neymar e tudo mais. Vocês estão me entendendo o que acontece? Foi assim com a margem de 5. A margem de 5 foi aprovada depois de muito buchicho. Até eu me lembro de uma live que os meninos fizeram com o tal de Obed. E ali deu um fuzuê lascado, porque o Obed anunciou antes da hora que até a margem de 5 não tinha. E até aquilo ali foi bom. Porque falaram, rapaz, o cara anunciou que tem. E aí depois deu um fuzuê lascado, mas todo mundo ficou comentando aquilo ali. E aí ajudou o capitão Alberto Neto na MP1006 a aprovar. Porque acabou fomentando o assunto, cresceu a tag margem de 5 no Google. E é essa loucura do nosso mundo hoje. Então, não custa continuar sonhando. Está muito mais próximo do que nunca a margem de... A margem... O 14º salário. A margem social eu vou falar aqui também. E vou falar da margem de 5 definitiva. Então, para concluir o 14º. Gente, quem vai pagar o 14º? Vai vir na folha do INSS? Não. Não vem. Depois de aprovado, passou pela Comissão de Finanças e Tributação. Está indo para a Comissão de Constituição e Justiça. Foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. Está nas mãos da Bia Kicis, com possível relatoria do Ricardo Silva. Ele vai para o Senado. No Senado temos o Paulo Paim, o pai dos aposentados. E passando no Senado com fé, vai para a sanção presidencial. Então, essa é a jornada de aprovação do 14º. Quem assistiu o vídeo que eu trouxe, a pastinha de dente, para explicar para vocês como que é para sair o pagamento. Não é apertando em cima, vamos apertando aos poucos. Então, a gente tinha a CFT, a Comissão de Constituição e Justiça, o Senado e a sanção. Eram quatro apertos. Agora só falta três. É a Comissão de Constituição e Justiça, é o Senado e é a sanção. Falta só três. Daqui a pouco nós vamos apertar a pasta lá em cima e vai entrar esses R$ 1.100,00 para quem ganha salário mínimo na conta. Ou vai entrar R$ 2.200,00 para quem ganha acima de dois salários mínimos na conta. Da onde vem o dinheiro, Tiago? Vem simplesmente dos lucros que as empresas de energia, as empresas petrolíferas e as empresas bancárias tiveram no ano passado. O governo vai conseguir tirar uma fatia desse bolo, dos lucros dessas empresas e vai conseguir repassar os dividendos suficientes e ainda vai sobrar o dinheiro, né? Graças ao relatório que foi apresentado na CFT e a gente vai conseguir dar conta disso. Deixa eu só dar uma pressionada no meu convidado. Ele deve ter acontecido alguma coisa com ele. Daqui a pouco você me ajuda a puxar a orelha dele, tá? Quando ele chegar nós vamos vaiar ele aqui. Estou brincando. Não precisa fazer isso. Maldade. Parabéns por ver esse vídeo até o final. Se você gostou do conteúdo, compartilhe com os seus amigos. E mais do que isso, se você não tem um consultor para fazer o seu crédito consignado, chame as nossas atendentes na Showcred aqui no WhatsApp que você está vendo aqui embaixo. 991688536. Fechando o negócio, deu certinho, você vai levar brindes para casa, como essa máscara da Showcred e também uma canequinha personalizada. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho